E aí galera, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou de volta, fiquei um tempinho, gente, sem vídeo, porque teve uma foto de energia lá em casa, o transformador do poste, ele pegou fogo, porque o raio acabou antigindo, e aí, aí ficamos sem energia durante seis dias, quando a energia voltou, o roteador queimou, dois negócios da televisão queimou também, o CPU do computador queimou, e a impressora do meu pai também queimou, e aí ficamos uns dias sem vídeo, por causa disso, acho que ficamos seis, sete, oito dias por aí, ficamos sete, oito dias por esse vídeo, por causa disso, o roteador queimou, sem computador, sem televisão, para enviar os vídeos, entendeu? E também, na falta de energia, não tinha como carregar a câmera, aí ficamos sem vídeo, mas esse vídeo, especialmente para explicar o motivo de mim não ser gravar o vídeo, vai ser um vídeo bem curtinho, vai ser um mini-vloguinho, e eu não estou na minha casa, estou na mansão da minha avó aqui, olha só o tamanho disso, aqui é só sala, aqui é só sala, tem esse quarto ali, está meio escuro, ainda por cima, tem um quintal aqui embaixo, que eu já fiz vídeo lá, explorando, e tal, aqui é só sala, tem um corredor que leva para lá, tem um quarto ali, tem outro quarto para lá, tem 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 coisa lá embaixo, tem quarto lá em cima, tem lá, tem pra lá, tem pra cá, tem em todo lugar, ai, cansei minha voz. Então, gente, esse foi o motivo, estou explicando aí, o motivo de mim não ter gravado o vídeo, não ter postado, foi por causa disso, sem energia, Roteador P4 E aí não ia ter como gravar, né? Sem internet pra enviar vídeo pro YouTube Sem energia pra carregar o celular Aqui é minha câmera Meu celular é um Alcatel Minha câmera é um Alcatel, o celular da Alcatel Ele ainda tá no carregador aqui, ó Tá carregando Tô gravando e ele carregando É o jeito, é o jeito É o jeito, então vamos ficar por aqui Se inscreve no canal, deixa o seu like Valeu, vai ter vídeo amanhã, viu? Fica atento, porque eu tô de férias do meu conto de inglês Eu tô de férias do curso Tô de férias da escola Porque eu passei de ano E aí Vai ter vídeo todos os dias Então, valeu Se inscreve no canal, ô Uhul